O Dia Internacional das Mulheres foi marcado pelo anúncio de novas ações e políticas públicas pelo governo federal. Ao todo, estão sendo investidos quase um bilhão de reais. O Salão Nobre do Palácio do Planalto foi tomado por mulheres. Elas vieram de todas as partes do país para acompanhar a cerimônia que marcou a data. Nós podemos ter uma convivência sem desigualdade, sem pobreza, sem fome, sem racismo e sem violência contra as mulheres. E o governo federal aproveitou a celebração do Dia Internacional da Mulher para anunciar diversas ações e políticas públicas para garantir direitos, oportunidades, equidade, proteção e acolhimento de mulheres. Crédito para empreendedoras, redução de taxa de juros, capacitação, produtos exclusivos, crédito para empresas com igualdade salarial entre gêneros e prioridade para startups lideradas por mulheres. Assistência técnica para 20 mil mulheres do campo, retomada das obras de 1.189 creches. Vagas asseguradas em cursos de educação profissional e tecnológica para 20 mil mulheres em situação de vulnerabilidade. Editais de incentivo a cineastas mulheres e prêmios para valorizar novas escritoras. Criação de política que incentiva mulheres cientistas com investimento de 100 milhões de reais. 40 novas casas da mulher brasileira e 270 patrulhas Maria da Penha. São 956 milhões de reais do orçamento público destinado às ações em 2023. E o presidente Lula assinou nesta quarta-feira novos decretos, que institui o programa Mulher Viver Sem Violência, que ratifica duas convenções da Organização Internacional do Trabalho, eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho, igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores, exigência de percentual mínimo de mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica em contratações públicas por meio de licitações, criação do programa Proteção e Promoção de Saúde Menstrual, com o compromisso de distribuição gratuita de absorventes no SUS e garantia de licença maternidade para beneficiárias do Bolsa Atleta. E também os projetos de lei que criam o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça, a ser celebrado em 14 de março, e o que determina a igualdade salarial entre mulheres e homens. Quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança. Isso é bom para toda a população.